Olá pessoal com mais um vídeo direto da barragem de Jatê Imagem do vetedouro e da retirada dos brocos de concreto Vocês que visitam o canal e ainda não são inscritos Se inscreva e ative o sininho e ajude o canal a crescer Visite também o canal do amigo Raimundo Silva Imagens Aérea E se inscreva e ajude o canal, o link se encontra nos comentários Estou enganando a gente, secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida não medonha Mas ainda me matam de vergonha Os burrais, coronéis e suas cercas Pensei nunca mais, sofri da seca No nordeste do século XXI Onde até o voodronjo do amor Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca O chão é pinte Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes De caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total Agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmango aqui é certo A gente vai ver que o desmango aqui é o desmango aqui é o desmango aqui E o desmango aqui é o desmango aqui é o desmango aqui